Estão vindo a chuva? O barulho do vento, aqui tá chovendo bastante aqui em Salvador, mas eu tenho que gravar esse vídeo porque é importante pra mim trazer as notícias de Power Rangers até vocês, mas veja, eu estou aqui preparado para o inverno. Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo porque aqui em Salvador tá tendo São João, então eu peguei folga no trabalho e estou podendo curtir um pouco mais no final de semana porque ultimamente eu não tenho curtido muito, tem bastante trabalho porque eu trabalho de segunda sábado, então já viu como é que fica pra mim, né? Essa semana saiu muita coisa bacana no universo de Power Rangers, eu vou trazer algumas aqui pra vocês porque saiu bastante coisa a gente vai deixar outros links pra vocês irem até o nosso site porque é importante também que vocês deem acesso por lá que é o www.megapowerbrasil.com Vamos para a primeira notícia Pra quem não sabe, essa semana rolou a Licença Expo, que é a maior feira de marcas do mundo, a gente comentou aqui várias vezes no canal e esse ano tivemos novamente a presença da Saban Brands, que é a empresa que faz Power Rangers Eles levaram várias coisas interessantes pra mostrar para os licenciadores de marcas A gente teve Ninja Steel esse ano, Power Rangers o filme e Glitter Force, que é outra produção da empresa, um anime Bom, em Ninja Steel eles apresentaram o primeiro teaser da temporada, é um teaser bem curto, acho que tem poucos segundos a gente bota o link aqui na descrição pra vocês assistirem Mostraram também um teaser bem curto do filme, mostrando os Rangers de Rita Repulsa e eles foram proibidos de gravar lá, né? O site Range Injust, que foi o único site de Tokusatsu e Power Rangers que foi até o evento pra trazer alguma informação pra gente Além disso também a Saban mostrou Glitter Force, como eu falei, que é um anime deles, também um teaser bem curtinho Mas se você acha que parou, meu amigo, não parou porque tem uma notícia muito boa Repara só, a Saban fechou mais de 30 parcerias para Power Rangers e as parcerias começam esse ano e vão até o ano que vem Então tem muita coisa que vai sair de Power Rangers, nós temos parceria com a Mattel, que é de brinquedos, vocês conhecem Tem a Funko, tem a Panini da Espanha Eu espero que essa parceria com a Panini da Espanha se estenda pra Panini daqui E tragam os quadrinhos de Power Rangers pra gente, porque a gente precisa ler os quadrinhos em português A gente precisa ler em português, Panini, se você tá assistindo esse vídeo, eu trago os quadrinhos pra gente Por favor, pelo amor de Deus Me empolguei de novo Mas é assim mesmo, quando fala de quadrinhos, de trazer produto pra cá, eu fico empolgado Porque eu quero ter esses produtos aqui no Brasil, vocês também querem Não escondo não o que vocês querem também, que venham os quadrinhos pra cá, que eu sei E falando em quadrinho, um dos Rangers mais queridos de todos os tempos, o ator Jason David Frank, que fez o tome Ele lançou um teaser misterioso, uma imagem da Valiante Comics, que é uma empresa de quadrinhos Que lança quadrinhos de super-heróis, entre outras coisas E recentemente mostrou interesse em ir pro cinema pra competir com a Marvel e com a DC Bom, a gente não sabe o que é que Jason David Frank vai fazer com a empresa Eu não sei se ele vai ser um embaixador da Valiante, se ele vai participar de algum filme Vai participar dos quadrinhos, eu não sei como é que funciona essa parceria Eu acredito que vai ser revelado nos próximos dias Porque o Jason David Frank, ele não consegue guardar nada pra ele Ele sempre quer mostrar pros fãs Então, obviamente, agora em julho a gente vai saber do que se trata essa parceria com o ator e a empresa de quadrinhos Teve notícia, mas também teve treta Na verdade eu não vi treta nenhuma, eu vi alguns sites dizendo que tinha uma treta, uma polêmica Eu achei muito exagerado isso que os sites fizeram Bom, pra quem não sabe, saiu um teaser poster de Power Rangers o Filme na última semana A gente comentou sobre esse teaser, tá aparecendo aqui o vídeo pra vocês clicarem, mas deixa pra ver no final E alguns sites de notícias quiseram criar polêmica em cima do poster Porque a imagem que a Lionsgate escolheu pra fazer o poster É uma imagem comprada do site Shutterstock, acho que é assim que se pronuncia Que é um site de banco de imagens de vários fotógrafos E aí o pessoal falou Pô, a Lionsgate pegou uma imagem de outra pessoa e só colocou os rendings na imagem Pô, Lionsgate, que coisa feia Não, que negócio sem graça, só por isso o filme vai ser ruim Calma gente, calma Pelo amor de Deus, tenham calma É um teaser poster, não é um poster pra mostrar tudo do filme É uma coisa pequena pra instigar você a assistir E vou dizer outra coisa, se eu fosse o fotógrafo que fez esse poster Eu ia ficar muito contente porque a Saban e a Lionsgate usou a minha fotografia pra um filme Pô, isso é muito bacana E deixar se levar pra uma besteira dessa com tanta informação bacana que saiu durante esses últimos meses Por causa de um posterzinho, vamos com calma Lembre que também essa semana saiu a notícia do Zordon A gente teve um ator muito bom pra fazer o Zordon, que é o Brian Cranston, que fez Breaking Bad Então tem tanta coisa bacana saindo e vocês vão se importar com um detalhezinho desse Bom, eu não me importei, eu achei o poster bacana Eu baixei ele em alta qualidade, pra quem quiser eu vou botar o link aqui na descrição Vocês podem baixar e emoldurar, transformar em poster, enfim, fazer o que quiserem Mas eu não achei ruim assim não, usar uma imagem comprada E eu falei bacana acho que umas 3 ou 4 vezes nesse último bloco É empolgação, eu vou trocar por outra palavra, jóia, legal, massa Vocês escolhem, deixem aqui nos comentários Qual a palavra melhor pra substituir bacana Voltando para os quadrinhos, já foi confirmado na San Diego Comic Con Que acontece no finalzinho de julho A presença da Boom Studios, que é a empresa que tá trazendo os quadrinhos de Marimoth Power Rangers E recentemente trouxe a da Ranger Rosa também A novidade é que terá um painel dedicado a Marimoth Power Rangers no evento A gente não sabe que dia vai ser o painel, o que vai ter no painel, quem vai estar no painel A Boom Studios só soltou essa informação Eu acredito que vão divulgar algumas novidades, futuros lançamentos da empresa Tá indo muito bem os quadrinhos, pra quem não sabe Vendendo mais que algumas publicações da Marvel e DC Então eu acredito que a Boom Studios vai revelar muita coisa legal Na San Diego Comic Con, que é um dos maiores eventos pra lançar novidades do universo pop Do universo nerd geek, enfim, como você quiser chamar E eu acredito que também terá a presença de atores clássicos da primeira temporada Pra ajudar a promover o painel Então, a gente não sabe muita coisa ainda Quando tiver informação, você vai ser o primeiro a saber aqui no Mega Power Brasil Enfim, chegamos ao final do Drops E a última notícia é sobre um novo lançamento da Lionsgate em parceria com a Anyway Um novo jogo de Power Rangers inspirado no filme que vai lançar em 2017 Você sabe o que é isso? Eu não sei também o que é isso, porque eles também divulgaram muita coisa Mas, parece que vai ser um jogo mais imersivo Um jogo dinâmico, diferente dos últimos de mobile Que a gente tem acompanhado Aqueles com o Mega Force, de No Charge, o Dash A Anyway é uma empresa que já trabalhou com grandes marcas Como Indiana Jones, 007, Poderoso Chefão Então podemos esperar um grande jogo de Power Rangers para celular, tablet, smartphone, enfim Eu espero que com esse novo jogo A Lionsgate, a Saba, enfim Se interesse em fazer outros jogos para outras plataformas Eu tenho muita saudade dos jogos de Power Rangers Eu jogava bastante Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, Nintendo 64 Até o Super Legends Que foi pra Playstation 2 e PC também, se eu não me engano E eu sinto falta de um jogo de Power Rangers de qualidade Com bastante ação, porrada História também, que é importante Então eu acho que esse lançamento Lançamento? É Esse lançamento do jogo para mobile Vai ser o pontapé inicial Para outras coisas que vão vir nos próximos anos Isso depende muito do sucesso do filme E vocês são importantes para que isso aconteça Então quando lançar o filme Assistam Chame seu pai, irmã, primo, namorada, tia, enfim Para assistir o filme da bilheteria E vir mais coisas de Power Rangers aqui pra gente Se você gostou do vídeo de hoje Comenta aqui no Mega Power Brasil Curte, compartilha Se inscreve no canal Manda pra aquele seu amigo que também não conhece o Mega Power Brasil ainda É importante pra gente crescer Já estamos com mais de 3 mil inscritos Vamos para 5 mil Com fé em Zordon Então vamos divulgar bastante o Mega Power Brasil Vamos divulgar Power Rangers Comentar isso que a gente gosta bastante Que é essa franquia maravilhosa Que tem mais de 20 anos E eu sei que todo mundo ainda assiste Nos vemos no próximo vídeo E que o poder o proteja É claro que o que o que o que o que o o que o 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 Obrigado.